Olá pessoal, bem-vindos a todos, bem-vindos ao canal que é Dicas de Enfermagem e de Fisioterapia com Josinélia Matias. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, faça seus comentários e ative o sininho para não perder nenhuma dica aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a manipulação e a aplicação de uma vacina, a vacina antialérgica. Primeiramente, eu vou falar que as vacinas, elas têm a função de estimular o nosso sistema imunológico a produzir mais e mais anticorpos para proteger o nosso organismo de vírus ou bactérias. A maioria das vacinas, elas fazem parte do calendário nacional de vacinação, mas há vacinas também que são prescritas para processos alérgicos. Há exemplos dessa que eu vou estar preparando aqui para vocês observarem como é feito o manuseio e a aplicação em si. Então, é muito importante na hora de se aplicar uma vacina, ter todos os cuidados, por exemplo, de fazer primeiramente a higiene das mãos, calça-luvas. Geralmente, essas vacinas são transportadas no isopor, numa temperatura adequada. Na hora que a gente vai manipular, é preciso fazer a higiene da borrachinha, daquele recipiente onde contém a substância e é preciso fazer a higiene do local onde vai ser feita a aplicação. Muito cuidado. Então, vocês vão ver aqui que é simples a manipulação e a aplicação em si dessa vacina que é para alergia, onde o paciente vai tomar uma dose de 0,8 unidades. Então, é importante também conhecer a seringa, saber aspirar a dosagem correta para poder estar aplicando de forma corretamente. Vocês vão ver que é por via subcutânea. Eu estou aplicando na região do braço, na parte de trás do braço, no músculo tríceps. Vamos ver aí no vídeo como é simples a aplicação e também a manipulação. Zero. Zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Zero. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.